falando agora dos jovens da base no momento certo de lançar e uma coisa que a gente combinou de até conversar hoje, é justamente o contrário sobre os veteranos do São Paulo a gente tem aí o Rafael que o São Paulo está procurando para renovar o contrato, o Rafinha que já deu entrevista falando sobre estender mais seis meses pelo menos adiar essa aposentadoria que ele tinha falado que seria no final do ano por seis meses, e o Luiz Gustavo que estava dando o pique lá para marcar a pressão do goleiro 40 do segundo tempo o que fazer com esses veteranos do São Paulo? é o momento de ficar com todos eles por mais tempo? É, eu acho que independente dele ter 40 ou 20, enquanto ele estiver dando suco, espreme, sabe? eu acho que essa, eu e o Renan a gente passou por isso e essa é a vida do jogador, enquanto ele rende, põe para jogar se ele tem 20, eu acho que é válido um contrato mais longo se ele tem 37, 39, 42 um contrato mais curto se ficando bom para ambas as partes eu acredito que dá para estender para o Rafinha para o Luiz Gustavo um contrato de seis meses até mesmo um ano a gente sabe eu senti na pele eu não sei do Renan mas eu senti na pele no meu último ano que eu queria muito estar lá e por muitas vezes eu tentei estar mas meu corpo não quis que eu estivesse lá entende? a gente quer a gente se prepara a gente dá o pico mas a postera não conversa com a panturrilha e aí é triste e isso é frustrante e isso muda, cara em questão de tipo minutos você está bem você faz todos os testes e tal e de repente você não está mais bem então, cara eu acho que independente da idade acho que os veteranos eles estão entregando eles estão rendendo e eles estão entregando e rendendo é válido, cara é até uma não é nem uma porcentagem de moral obrigado pelo que você representa e tal mas a maior parte disso é obrigado pelo que você está fazendo sabe? então eu acredito muito nisso se está dando suco ainda espreme se para de dar suco guerreiro obrigado até logo bom te ver e está uma camisa aqui não sei quantos jogos e Deus abençoe o Rafael com certeza o Rafael não tem hipótese esse esse é um cara que depois do Rogério foi o único que na minha opinião nem o Volpe nem assim na minha opinião que se firmou então o Rafael não tem nem conversa não sei o que você acha só que assim eu estou eu estou em péssima fase vocês não sabem mas a minha fase é péssima porque esse ano São Paulo tem me desmentido tanto fora a contratação do Zubeldia que eu sempre fui a favor desde o ano passado sei lá é o sistema que ele jogou 4-2-4 vocês sabem eu para mim é o suicídio e está dando certo eu não posso falar nada a segunda desmentida que eu tomei é a questão da idade eu sou obcecado por isso e para mim o futebol mesmo na época que eles jogavam e não faz tanto tempo o futebol mudou demais gente a questão física é uma coisa impressionante o modelo do Botafogo e do Palmeiras por exemplo é essencialmente físico o Abel para contratar um jogador acima de 30 anos é uma dureza e a mesma coisa do lado do Botafogo e eu o ano passado me dava a impressão que alguns jogadores do São Paulo tinham chegado no limite de idade e eu me atentava a média de idade ao fato de vários jogadores que ainda eram considerados jovens já terem passado dos 30 do time titular aí eu comecei a contar Arboleda passou dos 30 não estou falando nem do goleiro viu Renan e nem do Rafinha que é o mais veterano Arboleda passou dos 30 Alisson passou dos 30 Rato passou dos 30 Caleri passou dos 30 Luciano passou dos 30 Luca passou dos 30 eu falei meu não cabe mais ninguém acima de 30 pelo amor de Deus quando o contrato Luiz Gustavo eu me joguei daqui da sacada e aí a questão da laranja que o o Wilson está falando Luiz Gustavo é uma grande surpresa porque essa coisa que vocês falaram que é de uma hora para outra que a a resposta não vem como ela vinha antes no aspecto físico do jogador o Luiz Gustavo não vinha jogando em sequência ele vinha de uma liga com menos partidas estava um tempo parado e nessa idade para quem vinha de poucas partidas e está um tempo parado você fala é quase impossível você restartar né e cara o cara está me dando um bofete na cara com todo jogo cara né é a certo que as informações sei foi morar no CT é um cara super sério cuida do corpo o tempo todo acho que tudo isso conta mas é para mim uma surpresa porque um elenco já era de certa forma um pouco veterano trazer um cara mais veterano e aí é a discussão Alexandro Tiago Mendes né é uma coisa que você tem que pensar no seu todo se você tem 20 25 30 caras qual é a média de idade desta turma para não ter o risco de dar um clique em mais de 2 3 ao mesmo tempo né de não não é simples montar um elenco né e acho que tudo isso tem que ser levado em consideração a média de idade é uma dessas e era um pouco o time do Diniz né que a gente conversava do Fluminense que talvez tenha passado um pouco da média de idade do time titular já era um elenco mas e aí o Mano Mendes tem aos poucos se vocês repararem né trocado alguns para dar uma equilibrada física mas também o Fluminense foi contratar o Tiago Silva né então tem claro que os caras que são muito acima da média eles cabem em qualquer time mas então essa minha péssima fase ela deve ser a dois fatos ao 4-2-4 e a média de idade avançada do São Paulo e a vela do Luiz Gustavo é a maior aqui em casa é uma vela sabe é uma constelação tem que tomar cuidado para não tocar fogo na casa a cada noite Arnaldo deixa eu só falar uma coisa rapidinho acho que ele é perfeito na análise como sempre e essa mescla Arnaldo passa muito pela base né quando eu jogava no São Paulo todas as posições obrigatoriamente tinham jogador da base né pode ser que esse virasse o primeiro virasse o titular o da base o Ed Carlos foi titular no Mundial certo então você pegava o nosso o nosso banco na final da Libertadores estávamos eu Fábio Santos Tardelli Ed Carlos Marco Antônio tudo base na final de Libertadores certo então eu acho que essa mescla também passa por um trabalho feito com mais com mais qualidade com mais com mais critério dessa transição base profissional né falou-se muito essa semana que dois jogadores se eu não me engano o William e mais um desceu para jogar o Brasileiro o Henrique o Henrique os dois pontas o William e o Henrique né exato os dois desceram eu gosto desse método eu fiz bastante isso no São Paulo principalmente em 2003 e eu acho legal para mim o Rian Francisco já tinha que estar treinando no profissional e jogando na base para ele continuar fazendo os gols deles os gols dele que isso é importante mentalmente mas está ali trocando bola com o Caleri finalizando junto com o Caleri enfrentando o Arboleda enfrentando o Ferrares e o Alain isso é importante para ele também não pegar o menino pegar no ombro dele e falar entra lá e resolve não já está ali já está ambientado já tem o lugarzinho dele ali no CT ele já se sente importante ó tem jogo importante lá do Sub-20 vai lá joga faz seus gols eu acho isso legal para caramba e era um processo natural dentro do São Paulo isso antigamente completamente natural e que eu acho muito legal minha opinião é que é muito legal é um processo de evolução isso passa por um processo de evolução o que aconteceu com o William de ele ficar tanto tempo no time principal sem nunca entrar em campo também é muito ruim só treinando eu sou do São Paulo eu sou do profissional do São Paulo mas você não joga nunca amigão não estou dizendo denegrindo ele mas ele tem idade Sub-20 bota ele para jogar no Sub-20 esse ritmo de jogo essa coisa do cara estar dentro do campo jogando não só treinando ela é muito importante para a fase de evolução técnica evolução tática do jogador então esses processos aí eu acho importante e essa mescla passa muito por isso Arnaldo porque não adianta você pegar o menino da base e botar ele dentro do campo no time principal não é um processo e que não é fácil principalmente em time grande só uma adenda que aquele time de vocês 8x5 não é padrão porque o time de vocês era numa rotação diferente se você pega o time inteiro daquele ano de você o Tardelli o Fábio se você pega aquele time no Júnior por isso você estava no banco na final da Libertadores era um time muito acima da média ali nos Juniores eu acho que isso daí é bom frisar porque tipo que nem quando você fala parece que é fácil pega os meninos põe aqui mas não aquele time de vocês era muito bom beleza você falou bem o nosso time era bom tinha vários bons jogadores só que eu citei o Rian eu citei o William tem o Henrique não somente ficar treinando no time profissional como que você vai tirar o Rian do sub-20 e deixar ele lá encostado no time principal só treinando não pode isso não pode acontecer ele tem que estar jogando se nesse momento não é no profissional não é no time principal por questões óbvias é lá no sub-20 mas está ali treinando está no enfrentamento com a boleda está no enfrentamento com os caras com os jogadores profissionais trocando bola com os caras vendo a movimentação aprendendo com eles e isso também faz parte do processo de evolução mas o Wilson tem razão nosso time era realmente muito forte mesmo são gerações e gerações tem ano que você pega a geração daquele ano que é absurdo e não vai ser sempre assim é normal também mas é jogadores bons a gente sempre vai ter em qualquer ano quase vai ter alguns anos que tem uma seleção de fato que todo mundo é muito acima da curva o Palmeiras passou por isso nos últimos anos com muita gente saindo com o trabalho de base que eles fizeram por lá deixa eu eu queria fazer um exercício até com o chat mas antes deixa eu colocar o jogador misterioso e pedir o like pra galera que acho que a gente tá com 300 e poucos likes estamos com quase 1500 na live vamos deixar o like aí vai galera vamos deixar o like aí pra nós vamos colocar a segunda já teve gente que acertou o jogador misterioso duas pessoas já acertaram eu vou dar a primeira dica de novo e agora a segunda se destacou em um paulistão e foi eliminado pelo São Paulo e aí a dica 2 é é conhecido por um apelido tá bom então ele é conhecido pelo apelido bom bom essa foi uma boa dica boa dica boa dica ajudou boa dica boa dica houve bastante gente que errou no chat mandaram mandaram Ramos Rodrigues acho que foi brincadeira vamos eu queria fazer um exercício até pedir a participação do chat aqui dessa questão dos veteranos a gente citou o Rafael o Rafinha e o Luiz Gustavo o Rafinha ele falou em estender mais 6 meses de contrato quem aí topa estender mais 6 meses de contrato do Rafinha até o meio de 2025 quem topa é vocês aí 6 meses o Rafinha tá bom vocês topam topam 6 meses 6 meses assim vai acabar agora em julho na temporada pegando 6 meses não dá Ardão entre nós aqui eu acho que ele já tá pressentindo que essa fase que o Renan passou tá chegando sabe eu acho assim cara um ano eu acho que assumi muita responsabilidade sabe tipo cara não tem coisa pior você quer estar lá você quer jogar o seu corpo não deixa e a galera em volta de você acha que é migué só pra você ficar recebendo ficar lá então tipo assim ó me dá 6 meses que eu vou se Deus quiser eu concluo se eu conclui empurra mais 6 e vamos assim de 6 em 6 sabe é assim eu tô com o Wilson eu acho que assim primeiro é inegável inegável a participação que ele tem hoje no time dentro e fora de campo mesmo ausente machucado a liderança que ele exerce ela é indiscutível tanto que o capitão mesmo quando volta depois de muito tempo e tudo mais agora eu também é também é inegável a carência nessa posição e o Sinho sabe bem hoje em dia nessa nessa posição do futebol brasileiro como um todo mas eu acho que é muito seria arriscar demais pra ele como ele teve essa lesão e pro São Paulo mais 6 meses de contrato agora eu não sei se é da cabeça dele se ele tem algum plano como foi por exemplo o Felipe Luiz eu comparo muito os dois porque os dois jogaram juntos naquele time do Jorge Jesus maravilhoso e os dois cada um tem a sua liderança o seu tipo de liderança os dois o Dorival aproveitou bem como aquele lateral terceiro zagueiro o Dorival saiu do Flamengo o Felipe Luiz não jogou mais praticamente hoje é técnico do sub-20 do Flamengo o Flamengo não quis perder o Felipe Luiz por tudo que ele representa o que você quer fazer da tua vida a partir de agora ser técnico quer trabalhar aqui eu acho que o São Paulo até pela ligação que o Rafinha tem com o clube torcedor o São Paulo poderia se ele quiser evidentemente aproveitá-lo numa outra função se ele encerrar a carreira no final desse ano e aí em relação aos outros dois o Rafael sem dúvida como está o Renan falando o sim o goleiro acho que é uma outra questão o Fábio está jogando em alto nível aos 40 e tanto e o Luiz Gustal para mim é a grande interrogação porque eu sei que o São Paulo já ofereceu ele está relutando ele na cabeça dele eu paro no final do ano também e como ele me dá um tapa na cara todo dia e eu quero que ele me dê um tapa na cara até dezembro o Luiz ele fala de parar nesse fim de ano ou não? falou falou em parar eu não sabia disso agora eu acho que o Luiz está sofrendo menos para jogar que o Rafinha não sei se vocês concordam tipo sofrendo no aspecto de acompanhar Arnaldo eu acho que o sofrimento é um ponto de vista porque o empenho dele sem ninguém ver fora do jogo deve estar sendo algo tão absurdo e ele vive isso por tanto tempo que ele fala mano acho que deu sabe eu vou entregar tudo que eu tenho com todas as minhas forças até o fim do ano porque depois de um certo tempo a batalha é maior fora do jogo do que nos 90 minutos talvez os 90 minutos para ele seja a parte mais legal aonde ele vai joga e se diverte por isso que ele aproveita mais agora a batalha para gerenciar as dores gerenciar o cansaço gerenciar toda essa parte continuar a dieta que é uma dieta restrita porque na nossa idade a gente não pode errar porque não consegue perder ali em dois dias eu acho que a batalha até o jogo é muito maior do que a dos 90 minutos então por isso que ele está relutando porque ele fala cara será que eu vou fazer isso ou não mas aí é de cada um eu me entreguei eu falei não dá não aguento não tenho mais cabeça para continuar essa batalha não quero e aí tomara que não tomara que ele continue brigando ainda porque cara ele e o Rafa eu acho que quando os dois estão em campo o São Paulo ganha uma qualidade na saída uma tranquilidade dos dois ali achando os passes fazendo os meninos jogar que é nítida deixa eu só falar uma coisa rapidinho a respeito do Gustavo no visual no jogo vendo ele jogar e como era a minha posição eu gosto muito de vê-lo jogar eu fico observando o jogo está lá no ataque a bola está com a Lely eu fico muitas vezes observando as movimentações dele no visual não teria sentido nenhum ele parar a não ser que esteja acontecendo o que o Wilson está falando pô quero chutar o balde quero beber quero comer à vontade não quero sentir dor porque obviamente ele deve sentir muita dor no corpo eu sinto até hoje parei de jogar faz quatro anos eu sinto dores até hoje ele deve também sentir as dores a não ser que ele queira de fato não sentir mais essas coisas não se privar mais da rotina do cotidiano de uma pessoa normal não de um atleta de alto rendimento se não for isso jogar ele está jogando fino e numa intensidade muito alta não está aquele cara está ali no meio de campo roubando cortando caminho não não ele está correndo está correndo para cacete isso é inegável e muitas vezes passa despercebido para o torcedor assim mas de fato quem repara bem nos detalhes do jogo o Luiz Gustavo tem tido uma função ali cara ele é a estabilidade do time ele esse cara é óbvio junta a experiência e tal mas com a força que ele tem tido vou comprar a vela hoje também compra lembrando Renan Yeder que Luiz Gustavo no São Paulo Fernandinho no Atlético Paranense era uma dupla de zaga dupla de volantes da seleção brasileira na Copa 2014 há 10 anos e se você pega os dois jogadores o Fernandinho não preciso falar porque vinha da Premier League Guardiola mas é um colosso também eu vi o jogo dele ontem em Bragança contra o Bragantino que é um time que só tem puro sangue só tem menino só tem moleque que corre lá vai até Barretos veio rodar e volta correndo e o Fernandinho sobrando de fato os dois 10 anos depois e ficaram muitos deles com essa marca do 7x1 eles estão jogando muito bem os dois o Luiz Gustavo que inclusive tem encantado o Zubildia nos treinos pelo comprometimento pelo tanto que ele treina pelo tanto que ele se entrega aos 37 anos o Zubildia até falou sobre não precisar olhar a dedicação do Cristiano Ronaldo que você tem um modelo ali para os seus meninos verem como é se dedicar como é ganhar a posição no treino como é dar tudo que você pode no treinamento que é o Luiz Gustavo com 37 anos mas o o Arnaldo puxou a discussão e ele ficou em cima do muro então eu quero eu quero retomar aqui Luiz Gustavo mas se ele quiser né porque o Arnaldo já falou a informação aí que ele pensa em parar final do ano chegou aqui nós somos o comitê aí do São Paulo final do ano um ano de contato para o Luiz Gustavo até o final de 2025 vai ou não vai? então Éder sem ficar em cima no muro eu preciso pensar no elenco qual a condição do Pablo e do Alisson para 2025 o Thiago Mendes vem o Marcos Antônio pode ficar porque eu não sentei eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração quais serão meus volantes para 2025 coisa que para 2024 ficou meio né ah não vamos lá saem saíram lembra ao mesmo tempo Mendes Neves e Luan né aí você fica caçando o volante depois então assim eu acho a decisão principal é a dele da continuidade da carreira e acho que ele está justificando com sobras a contratação dele pelo São Paulo mas eu ficando no papel aqui de de diretor digamos assim eu eu colocaria tudo no mesmo bolo meus volantes eu tenho essa possibilidade tenho essa não sei o que e aí sentaria e conversaria também o excesso não serve e acho que essa posição ficou tão porque parece que está todo mundo ah Paul Fernandes vem o ano que vem Thiago Mendes vem o ano que vem Alisson vai estar bom que mês Paulo vai estar bom que mês para ver a situação do Luiz Gustavo eu sim Renan um ano para o Luiz Gustavo cara eu 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 para convencer ele eu ofereceria seis meses e tipo eu levaria em consideração a minha estrutura hoje que depende muito de função dele e eu eu colocaria até Alisson e Maia quando voltassem para jogar com ele eu acho que eu aumentaria o poder de fogo tanto de Alisson com Maia que a gente sabe que são duas lesões complicadas vai demorar um tempo até de readaptação então Luiz fica aí mais seis meses com a gente os meninos dá tempo dos meninos voltarem à condição física dá tempo deles reestabelecerem nosso time ganhar corpo ganhar forma e daí seis meses a gente vê fica aí eu acho que ele hoje é peça fundamental para o meu campo do São Paulo muito mais que merecido eu acho que eu não tinha dúvida nenhuma que ele ia render a não ser na parte física a física a gente não controla mas ali na função dele eu acho que era claro que ele ia se dar muito bem e você Renato? Ah e tem um detalhe também a liderança que ele também exerce fora do campo o pior momento do Zubeldia desde que ele chegou no São Paulo que foi aquele 4x1 para o Vasco quem meteu a cara na entrevista deu uma entrevista clara e sensata foi Luiz Gustavo então ele exerce também essa mesma liderança que o Arnaldo citou do Rafinha fora do campo o Luiz também exerce quem sabe de formas diferentes obviamente de formas diferentes como era com o Felipe Luiz no Flamengo mas ele também exerce poderia também quem sabe sugerir um um contrato para ele com de produtividade também né jogadores assim com uma certa idade né com mais idade você pode sugerir isso também né sem esquecer que o Pablo Maia ele ainda está no São Paulo porque ele se machucou senão provavelmente ele não estaria mais no São Paulo e isso aí mais cedo ou mais tarde vai acontecer mais cedo mais cedo eu acho que o Pablo ele conseguindo voltar num ritmo legal né é jovem a recuperação é diferente ele não fica muito tempo no São Paulo isso é um fato né São Paulo para não cometer o mesmo erro da lateral esquerda que tem acontecido aí São Paulo tem que ir se preparando para isso também porque na minha opinião o Pablo se ele voltar numa condição boa física ele não deve ficar muito tempo no São Paulo mas eu pô cara eu sou fãzassa do Luiz Gustavo eu sou suspeito para falar essa pergunta não serve para mim não eu renovaria com ele com certeza com certeza uau o o o o O que é isso?